O quinto erro, que eu considero um dos mais graves para a equalização, é o cara descer muito rápido. Eu botei como DR, não é briga não, não é discutir relacionamento não. Descer muito rápido. A descida muito rápida, ela é provocada principalmente por uma zona negativa da água, quando você ultrapassa a zona neutra, e quando você está mal lastreado. O cara está mal lastreado, ele está com excesso de peso, e esse excesso de peso faz com que ele corte água muito rápido. Então ele ultrapassa essa marca de 1 metro por segundo. E se ele ultrapassa a marca de 1 metro por segundo, ele tende a acelerar muito, isso pode ocorrer outros problemas, inclusive barotrauma pulmonar. Então quando você for descer, primeiramente corrija o seu lastreamento, esteja bem com o seu equipamento, esteja em paz com ele. E descer muito rápido, como eu disse, é um dos grandes problemas, porque você não consegue achar o time. Aí você vai passando da hora de equalizar, já entra em outra zona, outro tipo de pressão, você não consegue equalizar ainda, e aí o cara quer continuar descendo, 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 e aí pode ter o rompimento do tímpano. Pode não, vai romper o tímpano, tá? Vai romper o tímpano. Mas cedo ou mais tarde, vai romper o seu tímpano, e aí o bicho pegou. Aí deu merda. E aí E aí O que é isso?